Eu tô aqui no torceio da Lagoa Bonita, tô pegando de que a gente subiu um bagulho assim ó, precisava até de corda. Aqui é a primeira vista de quando a gente chega e eu quero muito pegar. E aí? A gente tem que pegar uma cor na cidade e a gente tem que ir de um bagulho. O que é isso? É isso aí. E aí? É isso aí? É isso aí? É isso aí? Não, não é? É isso aí? Isso aí? É isso aí? É isso aí? É isso aí? Tchau.